E cançam as curas, você canta a boca ou no amor E creve em nós, naquilo a minha só, como o Pai Mas nós desceçam, consenam, perdi-se de desculpa E o mesmo que o Pai É que eu vou fazer um baile E um loucura 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 que o mundo está em paz, nem o suficiente, Por favor, você está em paz, ou por favor, você está em paz, você está em paz, você está em paz, você está em paz, você está em paz. Lásca, lásca, Que você não está com o preço Lásca, lásca, Lúbos da em meu dia Luz da Lánsca, Seu de lutar da luta Lúbos da luta Lúbos da luta Lúbos da luta Luz da Lánsca, Lúbos da luta 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 o dia poda-lí. Lásca, lásca, podçarás com a sombra. Lásca, lásca, furtivem está a ser. Lásca, lásca, o chá, o chá, o chá, o chá, o chá, o chá, lásca, lebo v ursoví Adv forká. Lásca, lásca, mít , vo chá, 것 v rosto. Lásca, lásca, o chá, os o chá, o chá, o chá, lásca, Viz tu braço que é só estou Lásga, lásga, rúgul de podar ir Lásga, lásga, por serás tu manso não Lásga, lásga, pode ser mais desastres Lásga, lásga, pode ser mais desastres